Até os anos 90, a conclusão da graduação era o ponto final de muitos universitários. A ideia era que o profissional estaria plenamente pronto para trabalhar em sua área, pelo resto da vida. Mas hoje, isso não é mais uma realidade. Para o professor mestre e pró-reitor de extensão e de pós-graduação da Unifev, Fernando Maier, a especialização passou a ser o grande diferencial no mercado. Bom, há tempos atrás, o profissional no mercado, ele precisaria ter um ensino médio, ou às vezes até uma graduação para ter um diferencial para o mercado de trabalho, e atender as demandas das empresas. Atualmente, isso não é mais suficiente. Por quê? Porque as demandas empresariais, as necessidades das empresas, das pessoas, evoluíram com o tempo. Então, hoje, a especialização, uma pós-graduação, passou a ser o diferencial. Então, hoje, para uma pessoa ter a condição de ingressar com tranquilidade no mercado, vai depender dele possuir realmente uma especialização. O professor explica ainda que não basta fazer apenas uma pós-graduação, por exemplo. A gente tem que olhar para a evolução das situações e das empresas, principalmente. Então, a tecnologia, ela não fica parada, ela evolui. Então, às vezes, a pessoa faz uma especialização e considera que aquilo, assim ela concluiu o processo de formação da sua carreira. Mas isso não é uma verdade hoje, porque a tecnologia evolui, as necessidades das empresas evoluem, e com isso o profissional tem que continuar estudando e se capacitando para não ficar obsoleto. Além da necessidade de assimilação de novas informações diariamente, é preciso acompanhar o avanço tecnológico e também de demandas da sociedade. A sociedade está sempre em constante mudança, e as demandas vão acontecendo e vão aparecendo. Eu vou te dar um exemplo. Há tempos atrás, o que nós tínhamos hoje, por exemplo, para ar-condicionado, um equipamento para refrigerar um ambiente, eram aqueles equipamentos tradicionais, que consumiam normalmente muita energia. Então, com isso que surge? Surge uma necessidade da sociedade, no sentido de reduzir sua conta de energia. Ter o equipamento, mas um equipamento mais econômico. A tecnologia, a partir de uma necessidade da sociedade, passou a desenvolver equipamentos mais modernos, que são aqueles equipamentos split, que são mais econômicos, sob o ponto de vista de uso da energia. Porém, essa nova tecnologia demanda por profissionais qualificados para fazer a instalação e manutenção desses equipamentos. Então, o equipamento surge com a tecnologia para atender uma demanda humana. E os profissionais têm que se capacitar para atender essa nova demanda tecnológica. Para o professor, apesar da procura por especializações, esse número ainda é baixo no Brasil, o que acaba forçando a importação de mão de obra qualificada. Aqui na região noroeste de São Paulo, a gente observa que em torno de 4, 5% dos alunos que fazem o curso superior, em seguida já ingressam na especialização numa pós-graduação. A gente sabe também que no Brasil, nas grandes capitais, esse número é um pouco maior. 6, 7, 8% dos alunos da graduação migram para pós, logo em seguida. Esse número ainda é pequeno e isso provoca também uma importação de profissionais de regiões que oferecem esse profissional já capacitado. E com isso há uma invasão da nossa região e de outras regiões também por profissionais dessa formação. Então, é preciso estar atento a isso. Os profissionais aqui no Brasil, de uma forma geral, precisam se qualificar para ocupar essas vagas que estão em aberto e atender as demandas das empresas de forma adequada. Auxiliar administrativo Edmara Casagrande é formada em pedagogia há 5 anos. Após um ano de conclusão da faculdade, ela fez uma pós-graduação em formação e gestão de competências em recursos humanos. Segundo ela, a especialização foi uma exigência do mercado. Terminei a minha graduação, após um ano eu comecei a fazer a pós. Poderia ter feito antes, que ajudou no meu desenvolvimento profissional. Na prática, o que isso contribuiu para você? Muito. Eu cresci no meu trabalho. Eu trabalho aqui na Unifev, trabalhava no atendimento. E depois da pós, eu vim para o RH, onde eu coloco em prática o que eu aprendi na pós. Se não fosse a pós, você não teria subido de cargo? Não, eu não teria essa chance de ter subido de cargo. Edmara não pretende parar por aqui. Ela diz que vai fazer novos cursos. Pretendo continuar o ano que vem, pretendo fazer uma graduação, um curso técnico, para aprimorar os meus conhecimentos.